A Casa Pérolas Negras é um espaço que atende mulheres em situação de vulnerabilidade no setor Taquari, região sul de Palmas. Por aqui, a Charleide, fundadora da casa e outras mulheres, ofertam diversos cursos gratuitos. Aqui nós estamos com o curso de conserto de roupas, também estamos com o curso de transista para as mulheres. Já tem mulheres trabalhando nessa área que já fizeram o curso aqui e já estão trabalhando. Nós também temos as rodas de conversas sobre o tema sobre violência doméstica, sobre direito das mulheres, democracia. Nós temos várias rodas de conversa aqui que nós fazemos aqui. Além dos cursos, nesse espaço de biblioteca, elas ensinam algumas mulheres do coletivo que ainda não sabem ler e escrever com alfabetização. Nós somos antirracistas e como essas mulheres negras daqui da periferia têm muita dificuldade em encontrar trabalho no centro da cidade por causa da distância ou por causa do tipo, porque as empresas não se encaixam nas empresas, por causa das roupas, por causa dos seus cabelos, por causa da cor da pele. Então a gente tenta inserir essas mulheres no mercado de trabalho, turbinando o seu currículo. A casa foi fundada ainda em abril de 2020 e hoje atende cerca de 18 mulheres. Para custear tudo o que precisa por aqui, a Charleide conta com doações de calçados e roupas que servem para as vendas do bazar. É com esse dinheiro que ela paga as contas de água, energia e também compra os lanches que são ofertados para essas mulheres no dia dos cursos e das reuniões. E quem quiser fazer doações para a Casa Pérolas Negras pode entrar em contato com a Charleide por meio do telefone 639-9221-9434. As pessoas podem ajudar fazendo doação de roupas que servem para vender, em boas condições, calçados. Também a gente está precisando de colocar uma internet aqui na casa. Também a gente está precisando de mesas e cadeiras. A gente já ganhou dois computadores, os computadores novinhos na caixa. A gente precisa de mesas e cadeiras, que é para essas mulheres terem acesso à internet e elas fazerem um curso de Word, o Excel, para melhorar o currículo delas, para elas serem inseridas no mercado de trabalho, mas com um trabalho digno. E quem puder ajudar, com certeza, vai ajudar também a transformar a vida de muitas mulheres, né? Com certeza. Com certeza.